Quais são as dicas que você dá para aquele aluno que está há 3, 4, 5 dias sem treinar e está retomando agora? A dica que eu dou é que a pessoa reconheça as suas metas novamente, que ela volte até aquela constância, procure algum incentivo para poder retomar. Eu revendo todas as coisas que ela fazia antes para poder iniciar novamente sua atividade. As dicas também tendo esse incentivo, procurando analisar suas necessidades para começar essa atividade, o porquê começar essa atividade, se é uma decisão de saúde, estética e reconhecer que a atividade vai proporcionar uma qualidade de vida melhor com essa pessoa. As orientações que ela procura, o profissional, pelo menos para orientar, analisar as suas necessidades, porque por mais que ela faça atividade em casa ou ao alívio fazia, essa orientação é muito importante para que ela não tenha nenhum problema. o futuro, não tenha nenhuma lesão ou tenha outras patologias diante da atividade que ela vai realizar. É uma atividade muito boa, né? Realizar atividade em casa ou ao alívio, mas sempre é importante a orientação de um profissional ou ir a algum médico para saber o que ela precisa realizar realmente. Porque a gente tem que saber qual é a necessidade individual da pessoa, não pode passar qualquer treino, qualquer atividade sem ter essa análise, sem analisar o que ela precisa realmente. Você está sem treinar quanto tempo? Seis meses. Por quê? É, agora, acho que foi muita coisa junto, mas basicamente eu estava sem tempo e também sem muita vontade para treinar. É de treinando todo dia para cá, para a academia, né? E também reduzir a comida para ter resultado melhor. O aparelho que eu pegava era 60, 70, agora eu estou voltando para 15, 20, depois volto em algum momento. Volto a ficar bem dolorida como era no início, a carga também diminuiu bastante. E os exercícios são diferentes também, são mais lestes. Mesmo nas férias você não parou de manhã? Não parei. Por quê? Ok. O exercício físico em si, ele é comprar para a mente, corpo e alma, entendeu? Para ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Isso contando com a saúde, entendeu? Com a minha autoestima. Então é isso que eu não paro de vir à academia. Seja férias, não férias, você está com fígado. Mas tem um feriado, eu estou com pouco disciplina na academia. Com que frequência? Quantas vezes? Estou com a segunda e segunda, segunda a sexta. Você ficou sem malhar há quanto tempo? Mais ou menos uns seis meses. Está retomando agora? Isso. Eu procuro fazer atividade física com uma intensidade moderada, com poucas repetições. Como eu estou começando hoje, eu pretendo vir pelo menos umas três vezes na semana, no mínimo. Se puder, vai até as quatro vezes. Se puder, vai até as quatro vezes na semana, no mínimo.